Fala, pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você está? Tudo bem? Vamos lá resolver essa equaçãozinha aqui. Bom, deixa nos comentários para mim qual é a resposta aí que você escolheu, que você acredita ser a correta, tá bom? E aí a gente vai interagindo. Agora, abra teu coração para mim e vem aprender isso comigo. Realmente parece e é uma equação muito simples, né? A gente tem aqui um x com esse símbolo de exclamação, o que significa isso, hein? Bom, pessoal, isso é um símbolo matemático chamado fatorial, tá? Mas, por enquanto, vamos ignorá-lo. Vamos repetir aqui, ó, x fatorial, aquela brincadeira, né? De colocar o x sozinho, isolar o x, tá? Então, eu vou passar esse mais 4 para o outro lado, vai ficar 28 menos 4, porque, lembra, mudou de lado, você tem que mudar o sinal também, tá? Então, eu tenho que o x com essa exclamação vai dar 24. Ah, Paulo, então a resposta é aqui o 24? Calma, gente. Bom, como eu falei, isso aqui é o fatorial, tá bom? O que significa? Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, 2 fatorial, o que significa? 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial significa 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial. Pegou a lógica? Sempre pega o próprio número e vai multiplicando até chegar a 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 24. Ficou cortadinho aqui, né? Deixa eu trazer para cá. Pronto. Que dá 24. Ah, legal. Então, olha que interessante. Eu vou repetir aqui, ó, x fatorial. E 24, que eu posso escrever como 4 fatorial. Então, pessoal, significa que o x, olha, é exatamente igual ao 4 aqui, que vai ser a nossa resposta, letra C. E aí, caiu na pegadinha ou não? Deixa um comentário para mim, pessoal. Tamo junto. E aí, caiu na pegadinha ou não?